Fala galera, Manconsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de carros abandonados Espero muito que vocês tenham gostado do primeiro que a gente fez aí agora de 2021 Teve bastante visualização, se eu não me engano foram 30 mil visualizações no trem assim Então já deixa o like nessa daqui, que nós estamos aqui no segundo episódio Temos dois carros aqui perto, beleza? Ó, é mano, e se inscreve no canal, vamos chegar a 700 carros, show de bola? Quem tá comigo aqui é a Jessica Sema, no salve aí, ui! Ui! Salve, rapaziada! Temos aqui o Mudinho, temos aqui também o Roy, temos aqui o Léo, temos aqui o Muntler O Muntler é sempre diferenciado, já percebeu, Léo? É claro! É, é, sempre Não vai falar com o Mudinho e mandar essa coisa não, porra? É! Ui! Vamos lá, vamos lá Vamos pegar o primeiro aqui, vamos atrás do primeiro aqui, partiu, chega aí Ó, o negócio, sabe o que quem tá procurando, o SKC? Vamos deixar o SKC procurar? Ah, ok Nós estamos procurando aqui, ó, corta pro meio do mato aqui, chega aí Nós estamos procurando uma cabana, ela está nessa redondeza aqui, ó Ela tá daqui, ela tá longa, tá grande Olha, olha no, olha no, na live que você vai ver uma bola roxa minha, tá vendo? Tô vendo aqui Pois é Pois é Então, eu quero que você... Tô vendo a nossa bola roxa aqui Tô vendo a nossa bola roxa aqui Tô vendo a minha bola roxa aqui? Tô vendo, diabo Tô vendo, diabo Tô vendo? Tá no meio do mato O SKC, acho que já sabe o que tá aí Vou deixar o SKC, nós vamos só atrás do SKC, velho Vamo ver quanto tempo o SKC demora pra achar Com o SKC isso aqui tudo é novo, rapaziada, pra nós não Mano, tá até ligado isso aqui, praticamente É, ó Ó, tem uma casa aqui, tem um galpão aqui Não, não é aqui não Na hora que você vai... é tipo um container, um container Cara, eu volto com essas porra Hã? É um celeiro É, tinha uma bagulhinha correndo ali, pô Um bichinho Ah não, é um celeiro, pô Teve um rato? O que que era que tava correndo? Ai, tem um bagulho aqui, ó Não, não é essa aqui também não Não é essa aqui também não Vamo ver, vamo ver se vai ficar a SEA Pô, velho Volto É a igreja aqui, ó É a igreja aqui, ó É a chacada, não é não É a igreja do meio do Léo, velho Então tá, então vamo mudar isso Vamo ver se o SKC acha abandonado Quantos minutos já tá aí? Em busca do abandonado perdido com tio SKC Oh meu Deus do céu, velho Sai de uma árvore assim É uma e outra Porra, mas tem algum desenho, tipo É sempre assim, um bagulho abandonado É, o abandonado é tipo um container, velho Antigo, enferrujado, tá ligado? É um celeiro, é um celeiro É um celeiro, é um celeiro, você vai ver um celeiro É um container, caralho São duas coisas completamente diferentes É um celeiro, é um celeiro É como se fosse um hangar de avião Caralho Isso, boa Como se fosse um hangar de avião É isso aí Só tem que ir menor Só tem que ir menor Só tem que ir menor É, é Aqui nós já saímos fora do... Então, ó Tem que fazer o círculo externo, tá ligado? Ah, você tá fazendo o círculo externo Apofundar, aprofundar Apofundar Ó, é isso aí, tá tocando É, é isso aí É, é isso aí Geralmente ele tá bem escondido É, esse cacete É, esse aqui é hard É, esse aqui não É, esse aqui não É, esse aqui não É, esse aqui não Tá bem não Ele, em cima Ele é meio arredondado, tá ligado? Ele é meio arredondado, ele não é pontudo E tá dentro dessa área roxa aqui, irmão Tá dentro dessa área roxa Quando é que tivesse que acertar, irmão Tivesse que acertar, irmão Tivesse que acertar, cê vem com um bagulho que anda pra dedão É, fi, agora ficou de noite, fica mais difícil ainda Mas tem que falar um quente e frio, velho, senão vai Não tem como quente e frio, eu também não sei onde que tá Então se tem uma área roxa É, eu não sei onde que tá então Não, então cê fica caladinho É, 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 o SKC que tá que procurar Deixa o SKC procurando O macho roubou todos os tiros dos fazendeiros Ele vai, velho, mexe e volta pro mesmo lugar Ok, agora cê falou mais ou menos uma inscrição de como é que é Então sei o que eu tenho que procurar agora Vamo lá Em busca do elo perdido Bom tio SKC Twelve thousand years late Ah, achei um caralhau de container Ah, achei um caralhau de container Não falou que é container? É, é um monte, quanto carro aí Nossa senhora, tem carro de container É tudo de exportação aí sim Desportação é tudo, é Tudo chique, é Nada é disso WIE Tô mandando a um Vou matar logo Vamo mandar, vamo mandar, vamo mandar, vamo mandar, wiii Se você não tá entendendo nada, imagina eu. Ei, aqui. O Samu respondeu aqui na... Ah, lembrando vocês, mano, que eu tô em live lá na roxinha, tá? Samu mandou assim, eu tô dia 10, você tem que mandar a pensão, viu? Minha mãe tá cobrando. Eu não, mano. Nem paguei nesses últimos sete anos. Vou pagar agora, velho. Vai não, né? O cara comete um erro na vida por causa de 3 reais. 3 reais. Por causa de 3 reais. Por causa de 3 reais, hoje não tinha o moleque aí. E esse aí foi o mais rápido, imagina os outros. Imagina os outros. Na minha live tem um monte. Meus inscritos do canal é tudo essas camisinhas tuas aí, viu? Pense... Pense no moleque. Mano, o SKC não vai achar. Mano, o SKC vai pra um lado... Ele tá vindo sempre pro mesmo lugar, miado. Não sai cortando no meio do mato, no meio, pra ver. Você tá com a mão, Mike. Você tá com a mão, Mike. Não vai dar quente frio pra ele. Hã? Não, vou mandar quente frio não. Ele vai ter que se virar aí, ô. Tá doido? Área pequena. Ah, pequenininha. A área pequena é meio peru, viado. Em busca do elo perdido com o tio SKC. Geralmente ele fica dentro desses matos assim, ô. Dentro dos matos fechados, mano. A área aberta você não acha. O problema é que tá um breu. Mal um breu. Não dá nem pra feita, tá ligado? É sacadinha pra voltar ao fim. Esse dia, ao invés de te deixar do escuro, então, rapaz. Amanheceu, peguei a viola. Botei na sacola e vim com o tio SKC. Ui! Ui! Aí, achei, ó. Aqui, ó. Não, não é não. Só que levaram o carro que tava nele de trem. Ah, entendi. Entendeu? Entendeu. Eu sou o menino, entendeu? Tá no meio do matão, assim. Tá no meio do mato, é. Você pega esses matos fechados, assim, ó. E é capaz de ter, tá ligado? É o que eu dei mais uma pista. Capaz de ter ter? É capaz de ter, tá ligado? É capaz de ter. Ele tá vindo pras beiras, velho. Aí, joga o pulmander, vem aí. Vê o que que pega. Uma árvore. Todo mundo pegou a árvore, isso mesmo. Não, eu não peguei. Não é pra achar a árvore, não? Caramba, mano. Mas esse aqui é o mais difícil, mesmo. Não, é pra falar disso aqui. Eu quero saber o que que é frio, senão vai ficar a minha ordem. Não, que quente e frio, irmão. Mas é Nutella, não. Mas é rainha, galera. Deve estar no meio dessa albiromba aqui. Não sabe onde é que tá, Mike? Eu não sei, não. Também não sei, não. Pera aí, pera aí. Ô, nós já passou perto. Vocês, todo mundo já passou perto. Muitas vezes. Esse cara sempre, principalmente, já passou perto umas três vezes, eu acho. Muitas vezes. Tem um meio do matagal fechado aqui, rapaz. Mano, todos os matagal fechados, eu recomendo vocês. Não, eu já falei isso com o SKC. É um... Eu tô num aqui fechado. Eu tô fazendo aqui, caralho. Tu vai ver que... Eu achei que é um acidente, velho. Eu dei, tá... Eu bato com o futebol, eu não achava, mas eu... Do nada, uma vez eu não achei isso, querendo. É, passei um matagal fechado aqui, né? Tem outro fechado aqui, ó. Aí. Achei uma árvore, uma abandonada aqui. Uma árvore abandonada. Amanhece aí, pelo amor de Deus. Já não tá dando pra ver nada? Caramba, velho, esse aqui tá difícil, velho. Ô, Arvore, tá naquilo. Tá vendo sua bombaca? Eu tô caçando aqui, junto com você aqui, mas, mano... Eu tô tentando, mas a árvore tá me segurando. Vai, não é tu que tá de jeep? Fica batendo em mim, coisa e tal. Tá dando volante, né, fi? Vira? Eu acho que o volante é maior. Vai, teve alguém que entrou num combo aí. Sabe. E aí, filha da puta? Achou? Achei! Achei também! Achei. Achei também! Nossa, que carro é esse? Nossa, demorou uns 10 minutos pra achar um carro desse. É que o carro tá aberto, mano. Você viu, mano, onde é que tava no mato o SKZ? Olha o que você vê. E como é que nós não olhávamos, não vi isso aqui, mano? Ele tava perto do trem, mano, ó. Se você gostar, pode ir aqui. Bom, agora o SKZ sabe como é que é o celeiro. É, agora você sabe como é que é o celeiro. Não sabe, SKZ? Agora eu sei como é que é o celeiro. O cara fala que eu não entendo, né? Hã? Galpão. Falaram um monte de coisa, Batu, né, velho? Mano, deixa o like aí, velho. Deixa o like aí que continua essa série, hein? É nóis. Tchau. Tchau.